Fala galera, boa noite! Vamos lá então para mais um Live Talk. Boa noite para todos, uma boa sexta-feira. Quem for chegando aí já dá um feedback como que está aí a imagem, como que está o áudio, se está dando para ouvir legal. Essas informações são sempre interessantes para a gente, sempre ajuda muito. E hoje mais um Live Talk, batendo papo aí dessa vez com meu brother e o guitarrista Luan Murillo. Nove horas agora, vou aguardar um pouquinho, daqui a pouco ele deve estar chegando aí. Enquanto isso, você que vai entrando aí. Christopher, fala Christopher, beleza meu amigo? O Anderson. Aí você pode fazer o seguinte para ajudar. Clica aí do ladinho aí do aviãozinho aí para compartilhar. O Anderson assistindo do churrasco, coisa boa, o churrasco é bom demais. Aí é isso. Então mais uma sexta-feira aí, batendo papo. E hoje a gente vai conversar com um grande guitarrista aí, na realidade um grande músico, né? Porque além de guitarrista, ele também é um grande compositor, um grande cantor, né? E tem despontado cada vez mais aí no mercado nacional, que é o meu amigo Luan Murillo. Daqui a pouquinho ele está chegando aí, para a gente trocar uma ideia. Ah, o Anderson falou que o áudio e o vídeo estão ótimos. Beleza, então. Enquanto isso, você que vai chegando aí, vai clicando no aviãozinho do lado aí, vai compartilhando, dedicando para quem tiver online aí, dos seus contatos no Instagram, vai compartilhando aí para a gente ter uma galera boa aí. Fala, Luan. Luan já chegou. Manda um convite para nós aí, então. Para participar. É isso aí. Vamos trocar uma ideia aqui sobre carreira, sobre música, sobre guitarras, sobre timbres. Sobre música em geral. Fala, meu irmão. Como é que tá? E aí, rapaz. Tô bem, cara. Graças a Deus. E você, rapaz? Bem demais, cara. Sobrevivendo aí, né, cara? Esse lance de padrão que tá pegando a gente aí. Mas vamos sobreviver a isso aí, se Deus quiser. Pois é, eu sempre tenho perguntado para a galera, como primeira pergunta, né, se mudou muita coisa. Para você, eu imagino que mudou muito, né? Porque seu trabalho era muito na estrada, né, cara? Rapaz, mudou, irmão. Mudou demais, cara. A gente teve tempo que se reinventar, né? Vivia fazendo show para cima e para baixo, de uma hora para outra, tem que parar em casa. E acaba que para também o lance financeiro, né? Porque a minha maior fonte de renda antes era a estrada realmente, porque não fazia outra coisa, né? Assim, fazia de gravação, mas era sempre de segundo plano. Não era primeiro plano como estar na estrada, né? E aí, depois que veio essa pandemia, tive que me reinventar aí, cara, no estúdio. E, graças a Deus, isso foi uma coisa que foi sendo espalhado, né? Hoje em dia a gente tem internet aí que ajuda muito nisso. E aí, fui conseguindo trabalhar, muita coisa de trilha, né? Muita coisa sempre de estúdio, assim, né? Massa. Foi legal, assim. Em parte, assim, eu tive que me adequar, né? Tem as suas dificuldades aí no meio do processo e tal, mas, graças a Deus, tudo foi entrando devagarinho no eixo, assim. E é interessante que é aí que a gente percebe que dá pra fazer, né? Dá, não. Se a gente realmente precisar fazer, a gente acaba tendo que fazer. E foi uma aprendizada aí que eu tive também. É aquele ditado popular, né? A necessidade fez o sapo pular, né? Exato. O pessoal brinca, né? A gente sempre dá um jeito, né, cara? É verdade, é verdade. Mas, cara, antes da gente começar o bate-papo propriamente dito aqui, a gente já tá conversando, claro, mas é só dar boas-vindas pra galera, pra quem tá entrando aí. Explicar pra você como que é o esquema aqui, né? E pra galera também que tá assistindo, de repente, aí, pela primeira vez. Pô, eu tenho feito aí, volta e meia, essas live talks, né? Que é um bate-papo mesmo. E é, bicho, não tem pauta, não tem nada. É trocar ideia mesmo. É como se a gente estivesse na mesa de bar aqui trocando ideia. É bom demais. É, e eu já bati papo com a galera aqui, com o Cacau Santos, Roger Franco, Teldonelas, né? Muita gente legal aí. Aí, pô, não podia faltar você, que agora, além de conterrâneo, né? Agora é companheiro aí na Tajima também, cara. Fiquei muito feliz de você vir pro time aí, muito bacana. Aí agora a gente tem, deixa eu ver, são quatro capixabas lá, porque eu, você, tem o Cristiano Carvalho, não sei se você conhece, que é baixo, né? Sei sim, legal pra caramba. É, e tem o Gil Aleixo, que é da Nagano, né? A Nagano é da Tajima também, né? É bateria. Batera, Gil. É, aí legal ter você na guitarra aí agora também, aí, somando. Ó, o Guilherme Brito tá aqui mandando um abraço pra gente aqui, ó. Legal demais. Eu vou mandar um aviãozinho agora pra galera aqui, de outro aparelho. É, é bom mandar aí pra galera participar. Quem tá, quem tá nos assistindo aí, galera, faz isso aí, clica no aviãozinho aqui pra compartilhar aí, pra galera assistir, pra galera participar e poder interagir com a gente aqui também. Vamos ao vivo aqui, ó. É. Vamos entrar aí, galera. Tô mandando pra galera aqui também. Você tá morando aonde agora, Luan? Eu tô morando na Zona Leste, é a Vila Prudente, aqui em São Paulo, capital. E, cara, eu morei em Goiânia há três anos, né? E, cara, uma falta que eu senti de São Paulo, cara, eu gosto dessa coisa de correria. E aqui em São Paulo é engraçado que é uma cidade que a qualquer momento... Vocês vêm pra cá direto, devem saber, né? É uma cidade que a qualquer momento pode surgir uma oportunidade muito boa. Então, assim, a gente vive nessa... Qualquer hora o telefone pode tocar uma coisa boa demais, pode acontecer, né? Porque a roda não para, realmente, gira o tempo todo, né? É o tempo todo, é o tempo todo. É muito bom. Cara, eu lembro quando você foi pra Goiânia, cara, inclusive, eu fui uma época pra ir fazer uma semana de workshop, né? E eu rodei aí com um cara que você conheceu, que é o Dagmar. Dagmar, pode crer da Rosine. Isso, meu brotherzaço. Porque o Dagmar, ele é representante da NIG também, né? Então, eu fui fazer uma série de workshops pela NIG, né? Então, ele era o cara que me levou pros locais, pras lojas, né? Pra fazer os eventos. E ele falou comigo de você, falei, rapaz, conheço o Luan, cara. Tipo assim, puxou o maior saco seu, falou bem exaço de você. Falei, rapaz, o cara é da minha terra, bicho. É meu brother, conheci, com certeza. Só que nessa... Ele até chegou a te ligar, se eu não me engano. Só que você tava na estrada, você não tava lá. Sacou? Que legal, cara. O Dagmar, eu conheci ele em Goiânia, justamente. Gente boa demais. Opa, caramba. Ó, sangue bom demais, cara. Mas, cara, fala aí. Como é que um cara que nasce em Santa Leopoldina, tá aí agora, rodando o Brasil todo aí, cara. Conhecido no Brasil todo já, né, bicho? Já tocou com uma galera aí. Como é que rolou isso aí, bicho? Como é que... Eu te conheci na época, cara, não sei se você vai lembrar, né? Na época que você foi tocar com o Elias, né? O Eliá. Hoje, Eliá, né? Sim, lembra pra caramba, cara. E como foi esse salto aí? Porque naquela época eu ouvi falar de você. Galera já elogiando. Nossa, tem que ver o moleque tocando, tal. Você era novinho, tal. Você era magrelinho, eu lembro. É. Rapaz... Como que foi esse salto aí? Foi muito legal nessa época aí, cara. Foi uma escola, né? Pra mim, realmente. Porque eu saí de uma cidade onde não tinha muito recurso, né? Eu não tinha, assim... Já existia, obviamente, computador, internet, essas coisas, mas a minha família não tinha muita condição de ter essas tecnologias todas, né? E aí... Eu saí de lá, eu lembro que foi muito, assim... Eu tava... Foi um lance muito louco. A gente que é cristão, assim, não acredita que não existe coincidência, né? Eu acredito muito nisso, cara. Deus faz as coisas de um jeito impressionante, assim. Porque eu fui muito louco. Eu tava na casa da minha tia, na serra, que eu ia sempre com minha mãe e com meu pai. Aí pegava um busão, aquele de viagem, e saía da telefonia e ia, cara. E aí cheguei lá, cara. Eu vi um menino chamado... É uma foto de um garoto chamado Felipe Medeiros, no Orkut. Na época do Orkut ainda. Nossa! É, cara. E aí ele tava com uma guitarra, e ele era de cariacica ali. E aí, deixa eu me ver um negócio assim na cabeça. Cara, vou mandar uma mensagem pra esse moleque aí. Perguntar se ele não precisa de um guitarrista, sei lá, na banda da igreja, não sei o quê. Aí eu mandei mensagem pra ele. E aí ele já respondeu, não, cara, a gente, pô, tá montando uma banda aqui. Coisa de garoto de igreja, né? Precisa mesmo de guitarrista e tal, não sei o quê. Só que eu era pequeno. Eu tinha, sei lá, uns 14 anos nessa época. E eu não podia ficar sozinho, andando lá, né? Meus pais não deixavam. E aí, cara, beleza. Eu fiquei enchendo o saco do meu pai e da minha mãe. Eu conheci um garoto assim, assado. Ele falou, menino, você é doido, não sei o quê. Aí, beleza. Aí, no dia que a gente saiu da casa da minha tia, eu tinha combinado de encontrar esse Felipe, pra gente trocar ideia, tipo, umas duas semanas depois, que aí meu pai e a minha mãe iam comigo, não sei o quê e tal. Aí, beleza. Aí, nesse dia, quando eu tava na casa da minha tia, que a gente tava indo embora, e eu olho pro lado, assim, no ponto de ônibus, tá o moleque do meu lado, esse Felipe, né? E aí, a gente ficou impressionado com aquilo e tal, eu vi com o amigo e tudo. E nesse mesmo dia, eu fui dormir na casa dele. Aí, passou o tempo e tal, ele falou assim, mano, tem um cara aí que é produtor, a gente tá pensando em gravar com ele e tal. E aí, esse cara era o Elias, né? Ah, pode ser. Top, cara. A gente, pá, aí já conhecia o Elias ali, e no mesmo dia que eu conheci o Elias, eu já fui dormir na casa dele. Ele já ficou um amigo, parecia que a gente já se conhecia há muitos anos, assim. E aí, ali no Elias, eu comecei a conhecer um monte, comecei a ter ideia, cara, como que eu era, assim, não sabia, não conhecia nada mesmo. Tocava, conhecia as coisas do Brasil, né? Tipo Axé, tipo Vete Sangalo, os meus amigos até me zoam, porque eu falo, bicho, eu tenho muita referência de Calypso, Xinguinha, esses caras, aí os caras ficam, ah, não sei o quê. Eu falo, é, mano, é o que eu escutava lá na minha terra e tal, e isso fica na cabeça e acaba que traz uma memória afetiva também, né, que remete ao som e tal. Então, eu tenho isso. Às vezes, os caras me pegam ouvindo até hoje, cara, assim, Calypso, os caras, você é louco, tá por causa disso. E aí, beleza, cara. Aí, lá no Elias, eu não sabia quem era Jimmy Hendrix, cara, se você tem uma ideia. Caramba, bicho. Sério? Sim, cara, você tem noção. Aí, o Elias foi, me apresentou, ele foi realmente ali o meu professor, o primeiro cara mesmo que me instruiu e me abriu minha mente, né? Aí, eu comecei a tocar ali, Porto Santana, tem muito músico top, né, cara, assim, tipo, tinha o Juninho Guitarra lá, e aí eu conheci o, não era de lá, era de Vila Velha também, mas o Rogério, o Black Power. Então, foi ele que foi o primeiro a falar comigo, assim, a gente tocava junto no Fire, né, o Elias foi vocalista do Fire, né, e na primeira formação, que era Fogo Consumidor, o nome da banda e tal. Pode crer. Então, tipo, falou de você, foi o Rogério, o Rogério também, essa vibe de guitarra, ele manda muito também, né? É, pois é. Foi ali que eu ouvia falar a primeira vez, falei, pô, se o Rogério tá falando, o moleque é bom, cara. E aí, foi, cara, a gente foi tocando, 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 e eu sempre fui muito doido, igual você vê, essa história do doido, assim, de não ter muito medo, né, cara, de algumas situações, e nessa época eu não era casado, eu era solteiro, então eu não tinha medo de tacar o pé mesmo, enfim, né? E aí, beleza. Aí, cara, como tocando, fui aprendendo as coisas com Elias, aí como conheci o Dead, e aí eu fui tocando com a galera da Gion, a Bruna Olha, no Espírito Santo, ele foi me envolvendo, aí comecei a gravar no S2, umas coisas, do Val Martins e tudo de lá, né, não sei nem quem é o Dom, mas na época o Marcos Fabrício era o cara que... Hoje quem tá na frente lá é o Emerson, Spaghetti, não sei se você conheceu. Do S9. Isso, foi ele mesmo. Legal. E aí, beleza, cara, e aí, enfim, casei e tal, meio a lei de tudo, e isso ainda a gente no Espírito Santo, aí veio a oportunidade de ir pro Preto no Branco, que me indicou lá, né, eu comecei a tocar, obviamente, no Espírito Santo com umas duplas sertanejas, fui trabalhar na REC lá, que é um estúdio de jingle, né, a gente lá fazia produções de jingle, essas coisas, tô resumindo aqui, né, pra gente poder... Aí, enfim, rolou isso tudo, casei e tal, e aí rolou o convite pra ir pro Preto no Branco, que foi, assim, o segundo grande projeto que eu participei, que antes disso aí tinha rolado um trampo com o Chai Suede, que é ator hoje, né, que também canta e tal, e na época ele tava gravando, fazendo uma carreira solo, um negócio que ele tava saindo do Rebeldes, e aí eu comecei meio que a aparecer assim e tal, mais, né, com esse lance do Instagram, que eu não usava muito a rede social, e aí a minha esposa falou, cara, tem que começar a usar aí, postar vídeo e tal, e eu comecei a postar vídeos, né, fazendo, produzindo lá no Rio, na época, fazendo as coisas com ele, e começando a aparecer e crescer na internet. Aí, beleza, aí rolou o convite pro Preto no Branco, que foi muito top também, cara, porque eu peguei uma fase, assim, eles lançaram o projeto, e o projeto andou demais na, né, com aquela música Ninguém Explica a Deus lá, do Clóvis e tal. Massa. É, e aí, cara, a gente começou a fazer, foi a minha primeira experiência de estrada, assim, ficando muitos dias na estrada, fazendo muitos shows e tal, é, a gente foi pra estrada, só que o gospel, cara, assim, é muito incrível, a gente teve várias experiências maravilhosas, pra quem sabe ainda que a parte profissional, cara, é meio complicado, assim, né, em alguns lugares, não generalizando, você é pastor, você vai saber dizer melhor que eu, mas, assim, tinha ocasiões que eram muito complicadas e era a maioria, então, assim, infelizmente a gente faz, sei lá, às vezes, 18 shows pra ganhar um negócio, assim, que não dava pra ainda, pra, né, mudar pra outra cidade e tal, tipo, eu tinha muito sentimento de, porra, tem que ir pra São Paulo e tal, tem que ir pro Rio, na época eu ficava pensando isso, e aí falava, cara, mas não tem condição de fazer isso e tal, e fomos indo e tal, até que chegou um dia, cara, que eu conheci pela internet, pelo Instagram, o cara chamado Dudu Borges, né, que é assim, eu não, mas eu não conheço, cara, era uma coisa muito distante, eu consegui falar com ele, conheci, assim, de achar, ouvir falar dele, né, tipo assim, pô, tem um cara que tá arrebentando e tal, e ele tava estourado já, tinha feito um monte de produção, enfim, e aí eu ficava vendo os vídeos dele ali, cara, e ficava sonhando com aquilo, eu ficava, cara, que coisa incrível, que massa, isso aí, cara, não, mas era uma coisa, ô Ricardo, muito distante, assim, sabe, a realidade muito distante, é tipo hoje, assim, eu falo assim, cara, tocar na guia do John Mayer, é tipo a distância era essa, entendeu? Saquei. E aí, beleza, cara, aí um dia eu sentado assim, com a minha esposa ali e tal, aí na época eles estavam gravando um álbum do Luan Santana, eles trouxeram o batera do John Mayer, inclusive, fora pra gravar esse álbum aí, tava um comentário, a galera toda comentando, e aí eu vi que tinha um cara lá que tinha, acho que uns 400 seguidores na época, que era o César Lemos, esse cara, ele postou uma foto do convento da Penha, né, aí eu olhei e falei, cara, que cara será, será que ele tá aqui no Espírito Santo? Aí eu fui e deixei um comentário lá, assim, ó, pô, cara, esse igreja aí é aqui no Espírito Santo, cara, pô, tô vendo que vocês estão gravando aí o lance do Luan, cara, muito legal, pô, sou muito fã e tal, pô, você tá por aqui, não sei o quê, aí ele, acho que por ter pouco seguidor, ele já é um cara mais velho, que não fica muito, né, na internet, acho que ele tava ali nesse dia e viu, aí ele foi já no meu Instagram e viu uns vídeos e tal, ele, pô, cara, você toca também, que não sei o quê, e aí a gente já ficou amigo, só que aí eu sabia que ele tava lá gravando e tal, mas não sabia quem ele era, assim, de fato, né, a história, o currículo e tal, aí ele falou, não, pô, sou capixaba e há muitos anos, aí ele contou um pouco da história dele, ele tocou num grupo chamado Reza Forte, de Cachoeira. Sim, 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 conheço. É, e depois ele foi, ele tocou junto com o Marcondes, guitarrista. Conheço também, brother. O Marcondes tem uma guitarra, até hoje, que foi minha, uma amarrazinha, tá com ele, só doido pra pegar ela de volta. E aí, cara, o César, ele foi pros Estados Unidos e viveu a vida dele inteira lá, tipo, uns 30 anos, né, lá fora e aí, quando, nessa época aí, acho que foi 2000, não sei, 2015, 2015, acho, ele tava voltando pra cá. E aí, ele, pô, tô aqui no Espírito Santo, vim ver a minha mãe, cara, pô, a gente podia se encontrar, aí ele foi lá em casa, na maior paciência, aí tomamos um cafezinho, um negócio simples assim, cara, ele tocando e tal, não sei o quê. Aí, beleza, a gente se conheceu. Aí, um tempo depois, que eu fui saber, de fato, quem ele era, assim, né, mesmo e tal. Pô, tinha produzido Shakira, Alan Jackson, conhece todo mundo, tipo, de Nashville, os produtores, os caras, ele que trouxe o baterista do John May pro Brasil, é amigo dos caras tudo lá fora, tipo, aí eu fiquei assustado, porque a humildade dele ter ido na minha casa e tal, né, e aí isso acendeu uma vontade imensa de vazar mesmo, de ir pra São Paulo, só que aí eu batia sempre nesse lance da condição. Aí, eu falei, virei pra Leide, a minha esposa, falei, cara, a gente tem que dar um passo de fé aí, ver o que acontece e tal, né, e aí ela, super parceira, mano, tocou, aí que vem o grande lance, essa história, o Dudu conta pra um monte de gente e tal, fiz uns vídeos, inclusive, pra ele mostrar pra galera num negócio de análoga que ele faz aí de curso e tal, foi o seguinte, eu olhei no Google Maps, onde era a rua do estúdio dele, e aí, cara, eu fui e falei bem assim, a gente tem que alugar um apartamento nessa rua. Rapaz! Eu tenho que ver esse cara, eu tenho que chegar nesse cara de algum jeito, só que era muito caro, num bairro aqui de São Paulo, chama Aclimação, ali era caro de morar, tipo, não tinha como eu morar ali. E aí eu peguei, cara, a gente procurando em coisa de aluguel, achei um quadro arregaçado, cara, todo lenhado, né, de um japonês, fazia comida lá, umas paredes tudo suja, um negócio assim, e um aluguel assim, ah, bicho, tipo, mil e pouco, assim, um aluguel, um quarto, eu já tava com um filho já, um jatinho de ontem, meu, é agora ou nunca, esse aí é o único desse preço e vamos ter que ir fome, cara, pra esse apartamento aí. E aí ficamos cinco meses nesse apartamento, cara, perrengue, perrengue demais, assim, né, aquele processo, aquele negócio, já quase desistindo, cara, e todo dia passando na rua do estúdio, todo dia passando lá, olhava assim, não via ninguém, cara, e passava a gente ficava perguntando segurança do estúdio, se o Dudu tava ali, e aí os caras, pô, cara, é difícil, isso aqui tem que ser hora marcada, assim, rola de entrar. E, mano, aí eu ficava passando, até que, belo dia, eu tô passando no estúdio, levar o John pra escola, o caminho da escola do John, era só atravessar a rua e ir ali embaixo e chegava, eu dava uma volta só pra passar na frente do estúdio. E aí, nesse dia, ele tava lá, cara, e aí eu cheguei e chamei ele, assim, na varanda, pô, cara, não sei o que, sou teu fã, tal, não sei o que, e aí ele falou, não, pô, que legal, cara, aí ele falou, pô, já ouvi falar de você, tá, acho que o César devia ter comentado alguma coisa, aí eu fiquei maravilhado com aquilo, ele falou, não, pô, vem aí um dia pra conhecer e tal, não, beleza. E aí, passou isso aí, botou tudo de novo, eu fiquei muito feliz de ter visto ele ali, mas aí não rolou mais nada. Aconteceu nada, né? E aí ele pediu meu telefone, eu dei meu telefone, só que, sei lá, acho que ele fingiu que viu, que anotou e não anotou nada. E aí eu ficava toda hora esperando ver se aparecia uma chamada dele, uma ligação, nada. Até que o César me chamou pro meu primeiro trabalho, que foi com, pra fazer, ele descobriu que eu fazia arranjos, assim, também, né, sequenciava ali e tal. Aí ele falou, cara, preciso de você, faz um vídeo aí tocando um sertanejo, que vai pintar um trabalho, eu queria muito colocar você e tal, super parceiro com o César. E aí, foi o trabalho do Zé Felipe, filho do Leonardo, ele tava começando carreira na época, e aí eu fui, o César me chamou, rolou, e aí a primeira gravação que eu precisei fazer foi lá no VIP, o César, ele tem um estúdio lá dentro, né? Aí ele falou, cara, você mora onde? Aí eu falei, em tal lugar, em tal lugar. Ele, pô, você podia ir lá no VIP gravar? Aí eu pirei, cara, falei, nossa, tá no estúdio, finalmente. Aí foi quando eu fui no estúdio pela primeira vez gravar. Aí o Dudu subiu na hora que eu tava gravando, aí viu eu gravando lá, eu fiquei alucinado, aí foi aquela coisa maravilhosa, assim, aí fiz o trabalho, beleza, foi massa e tal, acabou o trabalho, voltou a estaca zero, não aconteceu mais nada. Tá, um tempão lá em casa, e eu já tava, a gente já tava assim, meu, vamos voltar pro espírito tanto, porque não tá dando mais pra segurar, tava no preto e no branco. Aí que eu vejo realmente, assim, que Deus faz as coisas, cara, é, obviamente, a gente faz o que a gente pode, aí, o que a gente não pode, Deus vai lá e, mano, faz mesmo, então, aí, é, eu tava sentado em casa, assim, desolado, cara, sem saber o que fazer, assim, devendo aluguel e tal, aí, do nada, é, o Whindersson mandou uma mensagem e tal, e o cara errou, não sei o que, e tal, aí ele, não, e tal, ele com aquelas palhaçadas dele, cara, pô, a gente tem que se encontrar, não sei o que, beleza, aí, marcando se encontrar, aí foi o meu primeiro contato com ele, ele queria que eu fizesse uns vídeos com a mulher dele na época, a ex, né, Luísa Sonza, e ela era muito conhecida no YouTube, e aí eu comecei a aparecer mais, eu lembro que na época eu tinha uns 5 mil seguidores no Instagram, foi pra, tipo, 15 mil, assim, que eles fizeram stories lá, da gente gravando umas coisas, e aí, barra, deu aquela pancada, a galera comentou, aí eu cheguei pra ele e falei, assim, pô, cara, beleza e tal, mas como que você me conheceu, como que você, por que que você me chamou e tal, aí ele falou bem assim, não, cara, é, o Matheus Assato me indicou você, ele, o cara, é, olha que doido, isso, isso, uns anos atrás, aí, eu falei, cara, eu fiquei, aí eu fiquei meio, deveu um choque, assim, né, fiquei, que bicho, eu pedi uma indicação pra ele, e aí ele me mandou um cara, um cabeludo que tocava metal, tal, pesado, assim, e me mandou você, que era uma outra onda e tal, aí eu, pô, achei mais da hora, porque a Luísa é bem pop, assim, né, e aí ele me chamou, e aí as coisas foram melhorar pra mim, né, nessa época aí, que aí, ele melhor, e aí nessa mesma semana, cara, chegou o Gustavo Beltrão, que era o sanfoneiro que eu gravei o trabalho do Zé Felipe, através do César, é, falou que o Gustavo Lima tava precisando de um guitarrista, e que ele não queria ninguém de Goiânia, cara, e tinha vindo com os meus e gostou, e aí, é, que doido, aí, e tudo na mesma semana, assim, Ricardo, tudo sabe quando você tá naquela semana de desistir mesmo do lance, e aí vem tudo de uma vez, um monte de coisa de uma vez. Massa, cara, massa. É, foi muito top, e aí, cara, eu comecei a tocar com o Gustavo, e aí, realmente, as portas começaram a se abrir mesmo, assim, né, pelo Brasil, assim, nos shows e pelos bastidores também, conhecendo os músicos, conhecendo a galera e tal, e aí, um tempo depois, já gravando outras coisas com o TESA, e já com mais contato com o Dudu Bosch lá, né, fazendo as coisas muito, a gente tava num prêmio multishow, lá no Rio de Janeiro, que o Dudu, é, já, pelo terceiro ou segundo ano consecutivo, ele é o diretor musical, contratado pra organizar a parte musical do programa, né, e aí, chamou pra fazer lá, e tal, guitarra, e a gente jantando no restaurante, ele falou bem assim, pô, cara, quando é que você vai alugar uma casa de novo lá na rua do estúdio, lá, pra passar na rua, não sei o que, cara, eu fiquei com a cara assim, cara, aí que eu fui sacar a onda do negócio, ele sabia de tudo, cara, já, porque o segurança, a galera do estúdio, já tinha batido o fio pra ele, que eu passava na rua, pô, então naquele dia que eu vi ele lá, ele já sabia que eu tava passando lá, então tipo assim, uma grande lição, assim, né, que eu sempre conto pra galera, mano, as pessoas sempre tão vendo o que que você tá fazendo, cara, é, tipo, a persistência, né, cara, e persistir no sonho ali, não, a sua história, o Matheus até comentou, que história, cara, tipo assim, que história mesmo, uma história de acreditar, tipo, você foi atrás, vou abrir um parêntese aqui, que é massa da sua esposa estar junto com você também, que é muito difícil isso, né, cara, você é, você se deu bem desaço nisso aí, e eu não conheço a sua esposa pessoalmente, né, mas, pô, parabéns, e isso é muito bacana, e você persistiu, foi atrás, correu atrás, isso é muito legal, cara, é uma história que vale a pena sonhar e ir atrás do sonho e persistir. Exatamente, e aí a minha transição, assim, é óbvio que eu tô resumindo aqui, né, vários altos e baixos nesse processo aí, né, mas, assim, a minha transição de Vitória pra São Paulo foi assim, foi meio que realmente um passo de fé, e muitos amigos meus, assim, perguntam o que fazer, já vi gente mandar assim, cara, mas como que faz, porque tô aqui e tal, é, eu costumo dizer pros caras, bicho, não tem uma receita, cada um tem uma história de vida diferente, eu não posso dizer pra você, assim, ganha na loteria, naquela casa lotérica, ali, se você jogar lá também, você vai ganhar, então, assim, as histórias de cada um são diferentes, os caminhos são outros, as dificuldades são outras, então, assim, eu penso que a pessoa, primeiro de tudo, não pode desistir, realmente, isso foi uma lição mesmo que eu tive de vida, assim, que se eu falo pra todo mundo, cara, não desiste, tal, acredita que uma hora sempre algo tem alguém olhando, bacana, tal, mas não tem uma receita realmente, né, assim. É, cada história é uma, né, não tem jeito, é bem pessoal, deixa eu só ler alguns comentários aqui, ó, o Moisés Madalon, Brothers Asso, não sei se você conhece ele, guitarrista de primeira também, professor, trabalhando junto na Acorde, Moisés é, é, Dois Orgulhos Capixabas, Dom e Ricardinho, representando os Capixabas, valeu, meu amigo. Legal aí, ó, muito massa, cara. Ó, o Cristiano colocou, toca muito, toca mesmo. O JC da PDC colocou, levando Vila Velha pro mundo, grande ícone da música, Capixabas, isso aí. Ó, minha amiga Camila Tinoco, ah, grande cantora, ó, dois monstros da corda aqui, das cordas, na verdade. Que legal. Tem a gente aqui. Pessoas, cara, assim, porque agora na correria, acaba que é difícil, né, cara, ficar, a gente até cogitou fazer essa live aí, junto aí, né, e acabou não dando certo. Foi difícil a agenda, né, cara, foi difícil acertar as agendas, mas é normal, cara, normal. Que legal. Tem uma galera massa aqui, velho, ó, uma galera massa aqui, que, ó, meu brother Sávio Eringer, meu fotógrafo, guitarrista também, Sávio que sempre fez as minhas fotos. Legal, Sávio. É, você conhece também o Sávio, né? É, Guasávio, tá, bicho, ele tá escondendo o outro. Toca muito, eu conheço o Sávio, cara, desde moleque, assim, a gente é brother de, das antigas, assim, e eu conheci ele, pra você ter uma ideia, eu tava começando a tocar guitarra, ele já tocando metálica, assim, já fazendo solo e tal, enfim, ele me apresentou muita coisa. Por exemplo, ele foi ele que me apresentou, Steve Morse, foi ele que me apresentou, Dream Theater, foi ele que me mostrou, então, muita coisa legal. Cara, bacana, muito legal, assim, saber a tua história, saber o que que você passou aí, o caminho percorrido aí. E, cara, você tá agora numa vibe, assim, que, pra mim, pelo menos, foi uma novidade, né, quando eu comecei a ver, é o lance do cantar, né? Primeiro, deixar registrado aqui, pô, que te alojado, você canta bem pra caramba, né? Você domina, né? O cara, tipo, é o tipo de cara que dá até raiva, é tipo assim, pô, o cara, além de tocar pra caramba, canta muito também. Mas como é que foi isso aí? Sempre veio? Você sempre cantou e não mostrou tanto isso, ou veio depois? E o lance do estilo, por que que você escolheu esse estilo mais pop, mais, né, esse lance mais, nessa vibe mais pop mesmo? Fala aí. Então, cara, isso aí é muito legal, assim, inclusive, ter falado aqui, porque, assim, eu não cantava, cara, mesmo, assim, é uma coisa que, até posso dizer que inova, assim, porque eu comecei a exercer isso de mais ou menos uns quatro anos pra cá, né? Quatro, cinco anos pra cá. Caramba! Foi isso. Eu tava no preto no branco na época, cara, e os caras me incentivavam, assim, bicho, você tem que cantar alguma coisa e tal, fazer um... E eu sempre cantei, assim, pra fazer pré, só que a pré que eu fazia era, assim, eu cantava e eu pegava o Melodine, travava ele lá no negócio e passava, assim, pra mandar, às vezes, pra... como eu fazia arranjo, às vezes eu queria passar uma visão pro vocalista, aí eu fazia ali uma linha de voz pra mandar ideia e só isso. Eu não cantava nunca, perto de ninguém, nem da mulher, assim, nem parabéns pra você, cara, nem nada, assim. Então, eu tinha uma vergonha, assim, eu acho que você... não sei se você me conhece, você me conhece de tempo, mas, assim, a gente não conviveu muito tempo junto, mas eu era muito tímido, sempre fui muito... Sim. Eu lembro que na primeira vez que a gente teve contato, eu percebi isso, acho que você... Igual a gente costuma falar, né, bem da roça, assim, pô, como é da roça? Total. E aí, cara, eu fui lá, eu fui começando a me soltar, assim, aí eles botaram uma música no repertório, eu cantava um pedacinho minúsculo dela, assim, né, comecei a cantar ali, assim, aí desafinava, aí ficava mal, cara, não, não tem que cantar mesmo, não, eu só vou tocar, aí ficava desse jeito e tal, e aí, beleza, até que um dia eu falei, cara, eu preciso, eu gosto disso, eu vi que eu gostava, só que eu tinha vergonha e a vergonha acaba que o canto, até a musculatura, né, cara, se você fica nervoso, se você... Trava tudo. Já era, acabou. E aí eu falei, cara, eu preciso perder isso, aí eu comecei a chamar a minha esposa e falar, não, vou cantar essa música aqui, você vai me falando. Aí eu costumo dizer que ela foi minha primeira professora de canto, que eu comecei a cantar primeiro pra ela em casa, né, porque ela já cantava pra caramba e tal. Sim, já vi sua esposa cantar, ela canta muito, cara. Isso. E aí eu fui cantando dela, ó, você tem uns caguetes, uns negócios e tal, você tem que melhorar aqui, foi me falando e tal, me passando a visão que eu fui fazendo. E aí, beleza, aí fui, passou o Preto no Branco. Quando eu entrei no Gustavo, comecei a fazer mais lança de produção, né, de arranjo, aí comecei a cantar mais. E aí surgiu o projeto Blues Black Home, que foi aí eu e mais dois caras, né? Muito bom, muito bom. A gente fazia uma onda de blues, meio soul, assim, e aí eu comecei a cantar ali algumas coisas já em estúdio, né, nada ao vivo ainda. Mas aí comecei a gravar no estúdio, melhorzinho assim e tal, já mais natural, você tem que afinar demais. Aí, beleza, os caras, bicho, você tem que cantar e tal, vamos cantar, não sei o que. Aí comecei ali. Aí rolou, deu, ir pro Matheus e Calan numa época, uma época que eu saí do Gustavo e fui tocar com o Matheus e Calan. Aí, no show dos caras, eles descobriram esse projeto aí, né, e eles ficaram maravilhados com o projeto e tal, e aí falaram, cara, você canta, né, pô, que massa. E na época que eu entrei lá, com indicação do Dudu, do Voz, na época eu tava no estúdio gravando com eles lá e ele, pô, cara, vamos pra estrada e tal, tava sem trabalhar, sem tocar, não tava mais no Gustavo. Aí eu falei, bicho, vamos e tal, não sei o que. Aí fui pra estrada com os caras e aí eles falaram, vamos fazer o seguinte, canta aí, cara, no intervalo aí das trocas de roupa, nossa, se tiver troca de roupa, você canta aí uma música aí e tal, e aí eu fiquei assustado, porque ali já não era na igreja, tipo assim, a igreja ali, isso é beleza, tem um tanto de gente e tal, e eu cantava uma parte minúscula, assim, lá uma musiquinha. Aí os caras, bicho, era muita gente, era show assim, né, festival, essas coisas, eu falei, cara, como vai ser isso aí? Só que eu falei, bicho, eu vou, vambora, não demonstrei pros caras que eu tava com esse susto, né, pra isso. Então, não vou e tal. E fui, cara, e aí comecei, aí na época eu cantava a música O Sol, do diretor Cleano, e aí, beleza, aí comecei a cantar nos intervalos, e aí, cara, eu fui o primeiro, o nervosismo e tal, mas fui fazendo, dava umas traves, não sei o que, e tal, e aí chegou um momento que eu já tava solto, cara, assim, foi uma coisa muito natural, né, e aí a vontade de fazer a coisa autoral aumentou, que eu vi, bicho, é possível eu vencer essa barreira. E aí, beleza, aí voltei pro Gustavo, na mesma onda, pediu pra eu cantar nos intervalos do show e tal. Saí do Gustavo de novo por causa do BBH. Aí o projeto deu errado, né, porque tinha que entrar um investidor, e aí os caras estavam no Jorge Matheus, enfim, a gente fez uma reunião e viu que não ia rolar dos caras largar o trampo deles lá, nisso aí. E eu sempre fui, como você viu, todas as etapas da minha vida, bicho, eu sempre fui muito de cabeça em tudo, né, assim, eu nunca fui pela metade, eu acreditava nas coisas e eu ia mesmo, cara. E aí esse projeto foi assim e deu errado, aí na época eu fiquei decepcionado, assim, refutado, e falei, não, cara, eu preciso começar de fato a minha carreira mesmo, autoral e tal. Aí comecei a fazer um monte de coisa cantando, vídeo, e comecei a postar isso, e comecei a aparecer mais cantando, né, nas redes. Aí surgiu a oportunidade de ir no Midas, num negócio do Rick lá, ele já sentiu o projeto, e aí rolou de ir lá, eu fui lá e tal, eu gostei, já tava compondo, o César sempre me incentivou a escrever, né, o César lembro, e aí eu fui e levei umas músicas minhas pra ele ouvir, ele cara, muito bom e tal, aí me deu umas dicas, umas coisas e tal, só que o Rick, ele se interessou no projeto, mas eu tinha que entrar como investidor, era uma grana altíssima, aí eu não tinha como e tal, né, e realmente precisava, porque os caras lançam a carreira, uma das coisas que eu vi lá, é que realmente a carreira não existe de postar o vídeo e achar que vai virar, assim, ah, não rola, cara, é investimento, é plano de carreira, é um monte de coisa assim, né, investimentos altos e tal, aí beleza, aí eu fiquei naquela coisa, aí conversando com o César, o César falou, cara, eu me interesso demais no seu projeto autoral, mas eu pensei que você tava com o Rick lá, porque ele tinha visto uma foto minha com o Rick, né, postando e tal, aí eu falei, não, cara, aí expliquei a situação pra ele, não, então vamos, cara, e o César, bicho, ele é um cara muito respeitado, demais, assim, né, e aí ele pegou a minha carreira autoral, isso já tem mais de dois anos, assim, pra cuidar, aí ele falou, a gente conversou, teve várias reuniões, ele, pô, eu já tava muito, minha grande referência sempre foi o John Mayer, né, muito Lenny Previst, John Mayer, o Jimmy Rennes, pela forma dele escrever as músicas dele como, não só como guitarrista, mas de uma forma geral, e aí o lance do estilo foi porque, tipo assim, a gente queria fazer uma junção disso, desse pop do John Mayer, do Lenny Previst e tal, mas com um pouco de Brasil junto, então vai ficar, tipo, meio com um pop, um soul, meio pop romântico, assim, sabe, só que a minha carreira autoral, ela ainda não foi lançada mesmo, que a gente tava, ficou, a mais, já tá há mais de dois anos aí, como eu disse, em processo de reuniões, o César, pô, a gente fez reunião com diretores de gravadores, um monte de coisas, a situação toda que o César, macaco velho, ele já é mais das antigas, então ele quer fazer tudo muito certinho, assim, ele quer fazer realmente um plano de carreira, com vai ter os parceiros e tal, que vão entrar, bacana, e agora a gente já tá na reta final aí, finalmente a gente achou a galera que vai fazer a Lido ali, que vai fazer o plano de carreira, e a gente já tá com cinco músicas aí engatilhadas, já produzidas, ele produziu, né, as músicas, assim, eu fiz o arranjo aqui, mandei pra ele, ele deu a lapidada nas letras, produziu, aí mixou lá fora, cara, ficou incrível, e eu já tô conseguindo pra soltar, assim, e aí essas coisas... Imagina! É, pra caramba! E aí essas coisas que eu tenho feito de vídeo, de cover, é inquietude mesmo, é pra movimentar a rede social, pra não ficar, assim, sem nada, né, e agora tô fazendo esse lance de mostrar um pouco dos bastidores, né, de arranjos, de como eu construo as coisas e tal, e isso tem sido meio que um movimento pra realmente movimentar aí as redes, não é ainda a minha carreira de fato mesmo aí, mas espero que, assim, a pandemia, por um lado, atrasou um pouco, mas por outro fez a gente adiantar um processo que não daria se eu estivesse na estrada, que foi esse lance das reuniões, o lance de ter produzido as músicas, então, assim, de certa forma, a gente soube aproveitar muito esse tempo de estar em casa aí pra poder adiantar esse processo, então eu acho que até ano que vem a gente já vai lançar essa carreira aí, cara, eu tô ansioso demais. Mas você falou que não lançou a carreira ainda, mas você já tem algumas coisas, por exemplo, hoje mesmo eu vi o vídeo, Declaração de Amor, isso já se mostra como cantor ali, além da guitarra, claro, né? Já faço coisa cantando, já, assim, já posto, hoje em dia já, pô, no DVD do Luan Santana mesmo, que é legal citar isso, que pô, lá foi um trabalho, cara, que foi, realmente ali eu vi, assim, um pouco do amadurecimento meu, assim, de forma como cantou, porque foi um evento, cara, que tinha muita gente, era uma estrutura absurda, e aí ele pediu pra eu cantar cinco músicas lá, cara, e foi muito legal, assim, eu tenho até um vídeo inclusive, bacana essa que você falou do DVD, inclusive até sobre esse lance de cantar ainda, o Lucas colocou uma pergunta aqui, ó, eu até quero cantar, mas na boa não leva jeito, como eu posso começar? Que dica você daria aí pra cara começar, assim, os primeiros passos, assim? Rapaz, pega um espelho, bota ele na frente, assim, começa a cantar, cara, grava você cantando, e uma coisa muito legal, cara, isso aí, eu me vejo muito nessa pergunta que tu fez, porque eu tinha esse pensamento aí também, tipo assim, eu não levo jeito, não levo jeito, e eu vi, cara, que uma das coisas mais importantes, assim, eu acho que não só pra isso de canto, isso que eu vou falar agora, mas pra tudo na vida, é abrir mão do orgulho, cara, de, tipo assim, de entender que tem áreas que você é deficiente mesmo, tipo, você tem que, tipo, ouvir outras pessoas cantando e tal, e, cara, você sozinho mesmo, não tô falando nem de pedir cantores, não, você ouvir outras fontes aí, e se ia ter uma autocrítica, tipo assim, pô, eu tenho esse cago, gravar, eu pegava muito celular, Ricardo, assim, ó, botava assim, ficava filmando eu cantando, e aí eu ouvia, falava, nossa, cara, eu tenho esse cagoete, esse negócio, assim, então, assim, abrir mão desse lance de, tipo assim, não, pô, tipo, ah, eu já sei, ou se não, ah, não tem um jeito pra isso, então vou desistir, não, você tem que pegar esse erro que você viu aí, corrigir, e tentar melhorar ele, tipo, eliminar, então, e vai embora, cara. Eu acho que o grande lance também, eu fiz aula de canto também um tempo, né, eu canto um pouco, né, também não sou um cantor, eu sou um guitarrista que canta, né, eu fiz aula de canto com a Alessandra Rangel, né, e eu lembro que ela falava muito comigo, assim, você tem que achar o seu estilo, a sua linha, porque muito dessa coisa de eu não consigo, eu não sou bom, é porque a gente tá se comparando com uma referência que a gente tem, e às vezes o seu estilo de voz ali, a sua forma de cantar, não tem nada a ver com aquilo, então você tem que achar a sua vibe, é igual na guitarra, na guitarra é mais ou menos isso também, às vezes a gente gosta de um cara, mas, pô, o cara tem toda uma história pra ele ter chegado naquele estilo, naquela forma de tocar, então eu acho que é meio parecido, é meio nesse sentido, né, tipo assim, tem que achar a sua vibe, a sua forma de cantar, de ser, né. Exatamente, a forma de cantar, tons de música, às vezes a gente quer cantar uma música que a gente não aguenta, aí já acha que não canta porque não consegue alcançar tal nota e tal, mas é exatamente isso, e aí eu acho que o lance é esse, é você ir se encontrando dentro disso, do universo, né, porque não é da noite pro dia, né, não é você decidir cantar e sair cantando, né, é realmente... E você estuda o canto, assim, todo dia, como é que é, ou é uma coisa mais natural pra você? Na irmã, o canto é uma coisa, eu vou te dizer que é até mais do que a guitarra, porque como é uma coisa, assim, dentro desse universo junto com o César em reuniões que a gente teve, eu percebo que os caras, a gente tem que ter até um certo cuidado pra não deixar o mercado tirar muito da parte musical e tornar a gente um produto, né, porque os caras, eles querem algo que vende realmente, então, tipo assim, hoje eu estudo muito mais voz, autodidata, assim como guitarra, mas a prática é muito maior, porque eu, depois que realmente eu for pra estrada com a minha carreira, que realmente as coisas começarem a rolar, vai ter momentos em que eu vou ter que cantar sem meu instrumento, então, assim, ter uma postura mais artística do que guitarrística, vamos dizer assim, né, então vai ter momentos em que eu vou estar sem um instrumento ali, que eu vou ter que saber me virar, me articular, enfim, isso é uma coisa que eu já tô, já venho estudando isso, então, assim, o canto é uma coisa que eu tenho me dedicado, realmente, a maior parte do que eu fiz mesmo, assim, pra caramba. A Camila, Camila acabou de te elogiar aqui, ó, falou, ó, acompanha o Luan e veja a evolução dele no canto, gigantesca, e vindo pra Camila é um baita elogio, hein. Baita elogio, você é louco, cara. Mas eu tomei um susto, velho, quando, tipo, porque a minha referência de Luan era o guitarrista, que tocava muito, que mandava muito e tal, que timbrava muito, sempre me falava, falaram bem de você, e tudo que eu ouvia de você era tudo muito bem tocado, muito bem timbrado também, mas quando fui ver, pô, o Luan cantando, pô, e canta bem, cara, caramba, que massa. Que massa, irmão. É óbvio que, pô, muita coisa ainda pra aprender, depois, pô, muitas situações, sabe, mas eu tive que realmente quebrar essa barreira da, acho que a pior barreira pra quem canta é a vergonha, mesmo, assim, é a barreira do tremer na base, assim, de estar perto de público, assim, sabe, de se expressar, né, só que aí. E esse trabalho seu, que vai vir aí, ele vai ser uma coisa focada mais no Luan cantor, no Luan guitarrista, ou vai ser equilibrado, como é que vai ser? Você vai vir mais cantor do que guitarrista? Eu acredito que sim, só que eu não vou abandonar a guitarra, não é que eu vou abandonar, praticamente é o que o John Mayer faz, assim, eu costumo dizer, eu sou muito fã, bicho, mesmo, assim, assumidaço, assim, né, então, assim, vai ter aquelas coisas, tipo, na minha, quando eu for pra estrada, com o meu som, eu vou ter um guitarrista, vou ter um cara que toca, assim, além de mim, e eu vou realmente tocar só nas partes marcantes, assim, vai ter os solos, as coisas que eu vou fazer ao vivo, né, tipo, linha de guitarra em disco, essas coisas, vai ser, eu vou trabalhar isso com mais calma, não vai ser aquela coisa, assim, de, de, tá aí tocando ali, tipo, de produção, assim, vou cantar a minha música, e sempre vai ter uma coisa, um quê, especial na linha de guitarra, com certeza, sabe, isso aí sempre vai ter. E eu vou manter. E eu acho bacana isso, principalmente pro mercado brasileiro, né, porque você já falou que vai, quer colocar essa vibe mais pop Brasil, alguma coisa do som do Brasil mesmo, porque, pelo fato de você ser guitarrista, e acredito que você que tem feito as músicas, acho que as músicas são de sua autoria também, né, eu acho que isso dá um toque diferente, né, porque geralmente os cantores aqui, nem todos tocam, né, um instrumento, ou quando tocam, tocam só aquele básico, assim, pra acompanhar mesmo, é diferente do cara que é um instrumentista, que toca bem no instrumento, e que começa a cantar e se dá bem no canto também, então quando ele vai compor, é totalmente diferente daquele que só canta, né. É verdade. E aí, cara, tô felizão, assim, não vejo a hora de começar a soltar essas coisas aí já, né, e mexer esses pauzinhos e tal, vai ser muito legal. Bacana. Vamos falar um pouquinho de guitarra. Eu vi que você tá usando uma Mirac, igual a minha aqui, só que a minha, a minha é a única que tem esse acabamento azul aqui, ó, não sei se você sabe. É mesmo, cara. É, porque essa minha aqui, ela é um protótipo, na realidade, foi quando a Tajima entrou em contato com a fábrica pra fazer e tal, aí eles mandaram alguns modelos, né, e esse modelo aqui acabou não entrando na linha de fabricação. É exatamente a mesma guitarra, mas esse acabamento, na realidade, essa cor azul. Entrou a vermelha, entrou os outros modelos lá, então ficou lá na fábrica, quando eu fui pegar uma guitarra e pedi pro Vinícius me mandar os modelos que tinha, ele disse cara, por enquanto não tem, vai chegar, vai demorar e tal, mas eu tô com essa aqui, aí me explicou. Falei, cara, eu achei ela linda, né, esse azulzão aí, eu achei ela massa. Falei, manda essa aí, essa aqui é única. Mas você tem uma dessa, né, você tem uma dessa. Cara, eu fiz um vídeo lá, aquele vídeo que eles postaram, né, quando o Vini me chamou, eu fui na fábrica lá com o Jean Michel, o Danagano, e aí foi o meu primeiro contato assim que eu tive com o Vinícius, né, e aí ele me chamou lá, tem as guitarras lá, as coisas, né, os protótipos lá, os negócios, apresentou a fábrica inteira, e aí ele, depois, posteriormente, junto com o Zaga, eles fizeram o convite pra estar fazendo aquele vídeo com a Mirac, né, e cara, eu fiquei impressionado ali já com um som assim, eu achei impressionante, cara, no dia que a gente foi gravar, que foi gravado ao vivo ali, né, a gente tocando mesmo, e aí, cara, eu fiquei assim, maravilhado com aquilo, porque quando eu vi a Jet Blues, mano, foi amor, primeira vida. É bonita também, é danada, né, bicho? Cara, ali foi top demais, aí eu tava na época usando uma Gret, uma Gret, uma Gret eletromatic, que é uma guitarra que eu comprei quando eu fui nos Estados Unidos, impressionante a guitarra assim, né, um timbre, um negócio e tal, cara, e sem brincadeira, a galera acha que é vendendo peixe, porque é parceiro da Mike, eu sempre falo, bicho, não é, mano, tipo, as guitarras, as coisas tá com um padrão de qualidade incrível, bicho, impressionante. Quando eu pluguei ela, eu fui fazer uma live com Lua Santana, e aí eu precisei usar ela já, e já tava impressionado com o Zon, eu falei, cara, eu vou usar ela, aí deixei a Gret de Standby, e foi a primeira vez que eu levei ela pra estrada, né, cara, quando eu liguei ela assim, tudo que eu precisava mexer pra chegar com a Gret, porque a Gret não é guitarra que a galera do sertanejo costuma usar, né, pra tocar assim, e pro Luan ser um cara que toca mais pop, ela me serviu, e eu sempre gostei de tocar com guitarras diferentes, porque a galera sempre usa strato pra tocar essa sonda e tal, eu falei, ah, mano, eu quero tocar com uma guitarra diferente e tal, e aí eu usava ela, só que eu tinha que equalizar ali, timbrar, né, perder um tempo ali, e a Tajinho, a ela já flat, essa Jet Blues, cara, quando eu pluguei, ela já viu que um som muito massa, muito assim, sabe, sem eu precisar ter que mexer demais pra poder chegar no que eu queria, assim. E a sua já é com trêmulo? Com trêmulo, isso. É, fechou. É muito top. É muito top. Muito versátil, assim, né, e ela é dessas guitarras da linha brasileira, né, que eu não sabia que tinha essa diferença de... Sim, sim. A minha, por exemplo, essa minha aqui, ela é chinesa, né, a Mirac, né, ela é fabricada na China, né, mas tem a linha Brasil, cara, mas, cara, mesmo a linha chinesa, se você pegar essa guitarra na mão, se você olhar o acabamento dela, é... Pode que não. Você tocou, né, você gravou o vídeo lá, você sabe do que eu tô falando. Sim, ela é top demais, cara. A Tajima tá com controle de qualidade, assim, sensacional. Sensacional demais, cara. Pô, eu tô impressionado de sempre que a galera pergunta. Igual agora, eu vi um violãozinho bonitinho demais, o Vini mandou, cara, um da série Canadá. Ah, eu vi umas fotos, eu vi umas fotos. É, cara, bicho, um som, cara, muito legal, assim, uma coisa... E as pessoas perguntam, né, tipo, ah, você mudou, cara, o povo tá tão... O que é assim, cara, eu costumo falar com a galera, bicho, muita gente, até postei um vídeo esses dias falando disso sobre pedal, né, a galera tem muita mania de tipo assim, ah, fulano, não que a guitarra não seja boa, vamos pegar uma Fender. Sensacional, cara, a guitarra, pô, grandes ídolos usam a guitarra, só que a cabeça, até desses ídolos que a gente vê usando, não é de tipo assim, ah, fulano de tal tá usando, então eu vou usar também, não sei o quê. Um grande exemplo disso é o próprio, eu sempre uso o John Mayer, porque ele sempre acerta nas coisas que ele faz, tipo, ele agora, há uns anos atrás, ele foi pra PRS, né, você não gosta da PRS. Uma da... o depoimento que ele deu foi muito interessante, ele falou, assim, que ele mudou de marca porque a Fender já não faz mais guitarra como fazia antigamente, hoje. Ó, enfim. Então, assim, você vê que a mudança não tem a ver com ser patrocínio ou lance de grana, tem a ver com a... diretamente com a parte sonora ali, né, com o som, né, então, assim, é... eu sempre falo com a galera de bichos que se preocupem mais com o som, cara, se desapega com esse negócio de marca, de... de que, ah, fulano usa, ah, porque a guitarra é cara, porque ela é boa, não, o negócio é o som do instrumento, você tem que plugar o instrumento, tocar, e se for bom o instrumento, você vai usar ele, então, assim, é... eu uso hoje essa Jet Blues aqui, cara, com orgulho, assim, em todo lugar que eu vou, o nego pergunta se eu mudei captador, eu falo, cara, não, a guitarra é... não, eu não mudei nada. É muito difícil eu mudar qualquer coisa de qualquer instrumento que eu tenha, assim, que eu apareço no instrumento, é porque realmente o som dele me agradou, assim, porque eu quero fazer e tal. É interessante você falar isso, que, por exemplo, essa Mirror que vem aqui, eu costumo mexer nas minhas guitarras, assim, porque eu sou endócio da Sérgio Rosá, captadoras, né, então eu sempre troco também, mas essa aqui, cara, ela está toda original, eu não mexi nada, já fiz live com ela, já fiz gravação, já fiz uma série de coisas com ela, e essa linha de picapes aqui foi desenvolvida pelo Zaga, né. Cara, animal, cara, pra mim, não deixou de desejar nada ao Sérgio Rosá e a outras marcas gringas aí, Semodanca, Dimarco, sonzeira, sonzeira, guitarra animal. Inclusive, cara, Sérgio Rosá é incrível também, viu, eu tive uma guitarra, uma tela que eu vendi, mas me dói o coração, porque ela tinha um som e os caras fizeram Sérgio Rosá, cara. Eu era apaixonado com a tela, assim, acho incrível também, muito legal isso aí. É, tem muito, graças a Deus, hoje a gente pode falar com orgulho que tem muita coisa boa sendo feita no Brasil, tá? Exatamente. A galera se apega às vezes a essa coisa, igual esse pedal mesmo da Zoom, assim, a galera acaba que tem uma visão, não sei, cara, se é antiga das coisas, as marcas, as fábricas, bicho, elas foram desenvolvidas, hoje em dia, o padrão de qualidade tá pau a pau, cara, com o padrão mundial aí, de marcas funcionais, não tem esse negócio, sabe? E as pessoas sem começar a entender isso, cara, assim, de verdade, que aqui no Brasil a gente tem instrumentos impressionantes, assim, não perde realmente nada pra nenhuma marca de fora, assim, sabe? Eu, por exemplo, eu sou endosso de, todas as marcas que me apoiam são brasileiras, Tajima, MIG, que faz cordas e pedais, as minhas palhetas da Lost Dog, que são a palheta assinatura, cabos da Datalink, Correias, Barso, ou seja, só produtos nacionais, né? E top. Tudo top, eu não sinto, eu gravo tudo que eu faço, show, workshop, né? É tudo com produtos, marcas nacionais. Então, Tajima, por exemplo, eu tô na Tajima desde 2006, cara, pra você ter uma ideia. É, então, eu acompanhei, assim, o processo, eu já era fã da marca, na realidade, quando eu comecei a usar a Tajima, eu não era endosso ainda, né? Então, depois que um cara que era representante, que não tá mais hoje na marca, me viu fazendo um workshop na Sondas aqui em Vila Velha, e me convidou pra entrar no time, pô, 2006, então de lá pra cá eu vi muita coisa acontecer, e a marca, cada ano, cara, que passa, melhora nos modelos, melhora na qualidade, melhora no acabamento, melhora na qualidade dos componentes, das madeiras, no desenvolvimento, enfim. A grande sacada foi ter, trago aí o Zaga, né, pra parte do desenvolvimento, cara. O Zaga, cara. Ó, tem mais um parceiro nosso aqui, ó, Betinho, ó. Betinho, Betinho também é guitar top aí, também é endosta da Tajima também, ó. Que legal. Boa noite, Timasso. Eu acho que quem mandou um abraço pra nós aqui, deixa eu conferir, foi o Guto Marques também, cara, falou que é fã da gente, cara. Guto também é endosta da Tajima também, super guitarrista também. Que legal, mano. E é isso. Então, assim, mas esse trampo seu que você falou aí, não tem uma data de lançamento ainda, né, não tem uma data assim, tipo, vai sair tal dia. É, ainda não tem essa data, mas já tá bem próximo já de sair. E fora isso, você vai, pretende fazer alguma coisa paralela ou dentro desse plano de carreira aí, tem alguma coisa assim, pra você dedicar só isso que você vai fazer agora e deixar outras coisas de lado? Como é que é? Não, vou continuar, provavelmente quando a gente lançar isso aí, eu vou me dedicar mais em escrever, né, e a posição e mais a parte de estudo mesmo, sabe? Mas eu vou tentar focar, provavelmente eu não vou ter tempo mesmo pra poder estar na entrada com outro artista, por exemplo, do UAM mesmo. Quando eu começar a lançar coisas de fato, provavelmente eu vou ter que, vai chegar um momento que eu não vou ter que, não vou poder ficar lá, né, eu não tenho como. E ele é um cara que já fez isso, assim, é um cara que inclusive super apoia o lance da carreira autoral. E eu vou escrever e é isso, cara, eu acho que até assim, até gravar, coisa de gravação vai ficar difícil, porque realmente eu vou tentar me dedicar, porque eu quero viver realmente só da minha arte, assim mesmo, cantando, fazendo minhas músicas, de fato, assim, é uma coisa que eu quero me dedicar mesmo, eu costumo dizer que é o maior projeto da minha vida, assim, é o que eu quero mais me dedicar, é isso aí, dessa carreira na minha autoral. Massa, bacana. E eu até comentei aqui, que uma característica que você tem também na guitarra é o lance de timbrar bem. O que você tem usado aí, cara? Tem usado alguma coisa de diferente? Você usa a mesma coisa que você usa em estúdio ou pra estudar, é diferente do que você leva pro ao vivo? Como é que é? Então, é diferente. Assim, diferente em partes, né? Eu tenho uma ligação muito maluca, cara, assim, que eu sempre fui muito assim, né, eu sempre fui muito de... Eu sempre pesquisei muito essa coisa de pedal, essas coisas de som e sempre gostei de testar as coisas, né? Antes de ir pros Estados Unidos, eu usava pedaleira, a minha vida eu usava pedaleira, justamente por não ter tido a oportunidade aqui no Brasil de ter essa coisa de testar os pedais e poder comprar realmente aquilo que houvesse ali dentro do que eu gostaria de de som. E aí eu sempre usei lá em 6, pedaleira, assim, né? E aí há mais ou menos uns anos atrás, uns quatro anos atrás, não, quatro não, uns três anos atrás, quando eu fui pros Estados Unidos pela primeira vez, eu vi que era muito barato as coisas em dólar lá, né? Obviamente que se a gente converter, vai ficar ali quase a mesma coisa que o dólar tá difícil, mas aconteceu umas situações onde eu recebi em dólar, assim, e aí a segunda vez que eu fui, juntei uma grana, e a segunda vez que eu fui, eu fui com dinheiro pra comprar a Grech, né? E fui com uma grana pra poder comprar uns pedais, e aí a galera ficava assim, na época se falava muito, né? Cara, o Kemp é, e é realmente, é muito caro, aí eu ficava assim, bicho, não é possível, deve ter alguma outra coisa aqui. Aí fui pesquisar, e eu vi que o grande lance do Kemp é aquela coisa que a emulação, simulação dele lá é como se fosse uma fotografia ali, né? Tem aquela coisa que o IR responda e tal, e aí eu fui pesquisando isso a fundo, e aí descobri que existem outros pedais que fazem a mesma coisa, né? Já tem essa função, e que tipo assim, você não consegue ter todas as funções do Kemp, por exemplo, pegar o som de um aplicador manual e poder importar ali com sopro, com tudo idêntico, você não consegue importar coisas, mas o som dos pedais que já tem essa tecnologia já é incrível. Então eu falei assim, tá, já economizei aí 8 mil, só nessa, só nessa da casa, porque eu vou achar um pedal que eu consiga pôr no fim da minha cadeia de pedais, com um amplificador crin ali parado, que eu não mexa nele, e aí eu achei um zoom ali, eu pensei que mexi pá, e achei um amplificador top ali, que é um crin incrível, que fica lindo. Aí o que que eu faço? Aí eu fiquei mais ou menos, cara, lá na loja, fiquei umas 4, 5 horas assim, na loja, testando, acho que os caras ficaram até meio bolados, porque eu ficava, despedia pedal, tira pedal, põe pedal, não sei o que, e aí eu montei um setzinho assim, 3 pedais de drive, né, que é um que é mais crushzinho, um para dar um bust, tem até o Cube Screamer mini, que é um verdinho pequenininho assim, e tem um hat, que é um pedal pretão assim, que é para a distorção pesada, que é incrível, cara. E aí eu deixei esses três, um DynaComp no começo, para mandar um sinal, aí eu uso um outro zoom, só para modulação, e aí o que que eu faço? Isso, em um lado, eu mando estéreo sempre, né, em um lado eu mando um sinal, com esse pedal, enfim, da cadeia, com o amplificador, e o outro lado eu mando sem simulação nenhuma para o amplificador, né, e aí eu uso assim, cara, e funcionou incrível, assim, porque eu sinto ainda uma diferença, coisa boba, assim, não é coisa assim para dizer assim, ah, som de pedaleira é digital, não, som de pedaleira é incrível também, já tive e tal, só que os drives eu ainda sinto uma coisa, assim, que eu não sei, sabe, é coisa minha mesmo, e eu gosto de somar um pedal de drive mesmo ali, eu gosto de somar com o amplificador para simular, eu tenho essa falta no meu, assim, e aí eu estou fazendo dessa forma hoje, assim, eu estou mesclando os pedais, eu uso esse pedal da zoom para simulação de amplificador, ele fica parado ali, eu não uso ele para mais nada, e uso um outro para modulação, né, delay, reverb, chorus, essas coisas assim. Esse é o set que você tem levado para a pauta também? Para a pauta, e aí aqui no estúdio eu uso só o zoomzinho mesmo, porque ali eu consigo o drive que eu quero, que é legal também, a gravação. Qual é esse zoom aí que você está usando? Qual modelo? É um zoom G3, cara. G3. Ele está ao quadrado, assim, sabe, eu consigo filmar ele. É esse, ó. Ah, pode crer. Aí ele fica parado, só com o amplificador ligado, sabe? Aí quando eu quero, aqui no estúdio, como não tem que ficar pisando, não precisa, não é, em sequência a gente grava ali, a gente já acha ali o som que a gente quer, né? E eu uso só ele aqui, cara, assim, para gravar guitarra, essas coisas mesmo, já funciona. E aí reverb, essas coisas eu uso do próprio software mesmo, do Base, ou algum plugin da Waves mesmo, que é muito legal. Bacana, cara, bacana. Cara, quero te agradecer, cara, pelo bate-papo, já tem mais de uma hora que a gente está falando aqui, e o Instagram tem aquele lance de cortar, né, depois de uma hora ele costuma cortar. Então antes que isso aconteça, a gente seja interrompido aí, está muito massa o bate-papo, mas quero te agradecer e agradecer a galera que participou, que comentou, todo mundo que assistiu e que ficou até o final aí também. E deixar você à vontade aí para se despedir, se você quiser falar alguma coisa, divulgar alguma coisa, sei lá, fica à vontade aí. Maravilha. Galera, quero agradecer aí a presença de todos que se mantiveram firmes aí até o fim, para a galera aqui que mandou, né, as mensagens, os comentários e tal. E queria pedir aí para vocês irem lá no Spotify, como eu disse ainda a carreira autoral não está rolando, mas estou fazendo um monte de coisas de versões, ainda tem música para rolar, essa semana mesmo, ou semana que vem, agora eu vou soltar mais uma versão. Aí quem quiser ir lá escutar no Spotify, fique à vontade, estou com um grupo também no Telegram, onde eu falo também dessas coisas de equipamento, que a gente tocou aqui nesses assuntos de timbragem, essas coisas aí, quem quiser estar lá na minha biografia. E tamo junto, e é isso aí, até a próxima. Ricardão, obrigado demais, cara. Eu que agradeço, eu que agradeço. Prazer exato, sempre. Prazer. E galera, ó, quem quiser também, aulas, workshop, gravação, workshop está meio complicado aí, por causa desse lance da pandemia, né, mas quem precisar de gravação, quem quiser fazer aula online aí, ou quem quiser conhecer os meus cursos, só ir no link que se encontra na bio aqui no Instagram, clica lá que já vai ter todas as informações, tem inclusive lá um link direto pro meu WhatsApp, pra trocar ideia comigo, fica à vontade lá. Beleza? Abração aí, Luan, brigadão mais uma vez, boa noite aí. Até mais. Valeu.